Se nós lembrarmos de Jesus no deserto, eu sei que a gente pode dizer, mas não foi bem assim, eu acho engraçado as coisas, as pessoas, quando se trata de Deus, bota tudo em dúvida, multiplicação dos pães, não foi assim, foi ensinar partilha, a cura de uma mulher que estava doente, não, não foi bem assim, engraçado, se fala de OVNI, é capaz de passar a noite inteira para ver se o OVNI está chegando, é, extraterrestre, bruxa, mula sem cabeça, acredita em tudo, mas quando se trata da Bíblia, sempre tem dúvida. Legenda Adriana Zanotto